Ai, ai, mais um dia saindo da escola, bem tranquilo na hora do recreio O estranho é que não tem ninguém por aqui nessa escola Tá bem vazia Poxa, tem um hipster aqui Oi, senhor, tudo bem? Você tá comendo um... Bebendo um Starbucks aí, vagabundo Ah, toma Volta aqui, doidão Volta aqui, cara Eu sou o bebê ananha, você tá ligado, meu mano, molô? Toma, vagabundo Hipster Seu hipster Nanado Ai, ai, como é bom ser um bebê aranha Mas eu precisava de alguma amiguinha pra brincar comigo de homem e ananha Porque meu papai me abandonou na lua E eu estou aqui sozinho me sentindo triste, planetel Galera, parece que na aventura de hoje o bebê aranha vai acabar se apaixonando por uma nova garotinha aqui no mundo do GTA, velho Eu tô louco pra ver como que vai ser essa brincadeira de hoje E eu tenho certeza que você vai se divertir, então já vai deixando o seu joinha e acompanhar a aventura até o final Ai, ai, ai Ai, cadê o efeito sonoro na vó? Ai, meu Deus, assim parece que é uma... Oi, quem que tá aqui? Ai, tá de ouvir Ai, tá assim que não fiz Ai, cadê o que não fiz? Ai, meu Deus, olha só a roupa dela Ai, que roupa bonita parece a minha, moça Ai, qual é o seu nome? Ah, o Snugri, fi Vou dançando pra cima de você Eu tomo com a minha cama e vou te mostrar Eu danço mais que bonito, mais bonito que você Ai, meu amor, meu nome é Gwen, bebê Gwen Bebê Gwen Eu sou o bebê... Ih, mas não problema depois, hein? Você é o bebê Gwen, eu sou o bebê Homem-Alanha, o bebê Plit-Placker O Plit-Placker, eu sou o bebê Gwen Stacy Jr. Gwen Stacy Jr. Eu acho que você... Junior, Junior, olha, peraí, tem um... Tem um... Um lesado deitado aqui, diga? Tá fazendo, tá tomando sol Foi eu que chutei ele, ele era um hipster e tava fazendo besteira pela cidade É sério? Deixa eu... Nossa, ele tá... Quedo! Você seu topeiro, que dojo! Você caga! Isso foi um balone da edição Olha só, moça, eu gostei do seu uniforme rosa Eu quero um pra você também? Não, o meu é vermelho, você gostou do meu? Eu gostei, o meu... Peraí, o teu é azul, se o meu for rosa E se o teu for vermelho, o meu é branco Sim... Entendeu? Eu gosto das coisas bem certinhas Sim, você é tão chata Olha, eu acho que eu tô apaixonado Tô apaixonado por quê, bebê? Por você... É sério, ó Eu ando como se estivesse carregando uma coisa Você já... Você já andou de carro? Ai, não, porque minha mãe não deixa Porque eu chocotei Papai falou que quando eu tiver uma gatinha Eu tenho que dar uma calona pra ela Agora o carro ainda é mais compreensível Vai interessar, né? Ai, ai, vou... Ai, ai, vamos passear agora Só que a gente tá assim Ai, porque é muito rápido, né? Como assim, meu filhão? Mas eu só peço no carro Deixa eu ver Ai, 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 não, porque a gente não... Você não tá terminando, você vai bater, cuidado Fica calmo, eu tô aprendendo e dirigindo Que botão é? Ai, não, não bate aí, não bate aí, não bate aí Não, eu tô tranquila Eu também que você é bom no volante Eu sou bom levar livre Ai, ai, você pode chegar pra praia Pra praia? É, assim que você pode escalar a roda gigante Você quer escalar a roda gigante? Vamos lá pra praia, então Vamos lá, gatinha Eita, só a araninha Não só a gatinha Tão me enxergando, tão me enxergando Viu? Ai, desse jeito nós vamos chegar pela metade Cortado no meio Não, eu tô aprendendo a dirigir bem O que que esse botão faz? Aaaaaaah 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 Socorro Ai, meu Deus, você me atropelou, minha alhora Aaaaaaah Não Ai, droga Entra aí, eu não sei passar a marcha ainda Eu passei a primeira, mas ainda é Eu sou nervosa Eu tenho parentesco com o Hulk Aaaaaah Aaaaaah Pronto Agora você foi destruída porque você atropelou uma moça Galera, parece que o bebê areia tá saindo super mal Mas ele tá completamente apaixonado pelo bebê Gwen Bora ver o que vai rolar Ai, ai Bebê Gwen Ai, você Tá cuspindo, hein Estamos chegando na praia Vem, cara, gatinha Ai, você não sabe se eu tateia, não, bebê Eu sei, ó Piu, piu, piu Eu sei também, ó Ai, meu Deus Mais ou menos, gente Eu não sei se eu tava muito bem, não Ihhh A barada gigante Cadê ela? Calma, a barada gigante vai tá ali rodando Tá rodando não, bebê Porque eu não tô vendo ela Olha, vem cá, vem cá Pega Uhul Chega aqui Ai, ó Tia Olha, é a Xuxa Ai, vem A Xuxa, eu vou para baixinhos Senta lá, Cláudia Senta lá Cláudia Ó, a Cláudia Olha a Cláudia aqui Oi, Cláudia Volta aqui, Cláudia Volta aqui, Cláudia Eu vou explodir a Cláudia 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 Senta, Cláudia Senta Ai, Cláudia A Cláudia agora respeitou a gente Ela vai virar cachorro quente agora Quer comer um hot dog, gatinho? É, eu quero Com muita gostosa e ketchup Pega aí, Chup Tá pronto Você tem que ser, Cavalheiro Você que tem que oferecer pra mim E colocar a salchicha dentro do pão E passar os molhos Claro que não Já tá cheio de molho E já tá pronto o hot dog Ai, eu não gosto de batata panha, viu? Tá dando, senão Estados Unidos não tem batata panha no hot dog Só no Brasil É no Brasil Ai, meu Deus do céu Que fora de classe Sim No Brasil De Montevilha Bota tudo Até nhoque Ai, eu sou um pente de estrogonofe Nhoque Eu odeio o nhoque Nhoque é bom pra caramba Olha só, gatinho Eu tô apaixonada por você, moro? Você me solta isso agora? Sim, tô apaixonada Queria bem te dar um beijo E a bochecha Eu também tô bem apaixonadinha Mas tem que ter um beijo romântico Bem aqui em cima da rota gigante Você quer namorar comigo? Eu quero sim, bebecinho Beba! Graças a Deus Achei que ia ficar sozinho pra sempre Não tava mais aguentando ser soltelo Não seja aqui no rosto nenhum Não, também na bochecha dela Eita, perdi meu bebe Não, até agora eu vou fazer negociação Mais aqui com meus amigos Tchau, bebê A gente se vê por aí, meu amor Não Galera, parece que essa brincadeira foi muito louca Mas o bebe aranha acabou se apaixonando pela bebe Gwen Se você gostaram desses dois personagens Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal E até a próxima Fui! Eu tava andando e tava pensando aqui Que eu quero terminar com aquele bebe A minha aranha Eu queria namorar mesmo Seu bebezinho Aquele bebe Ups Ai, periquei O bebe não come pães E ele é muito mais aventureiro Que aquele bebe A minha aranha Quer saber? Vou ter um bebe Vou cortar Eu tô feliz A minha aranha A minha aranha A minha aranha Sabe o que eu quero falar pra você? Que aqui, ó O nosso relacionamento terminou, tá bom? Aqui é um sinal O nosso relacionamento terminou E você não pode passar dessa linha Porque eu quero falar Eu quero falar O meu coração é o meu coração O meu coração é o meu coração Eu tô sofrendo Ela terminou comigo, pessoal Droga Para de dançar A maluca da nossa filha Essa bebida não tem limite pra gastar Ela é uma maluca Obrigado, pessoal Eu vou ficar chorando no meu canto Agora Agora deu 8 minutos Eu vou ficar aqui no meu coração